Olá, boa tarde. Bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa continua de olho nos desdobramentos da crise da Americanas. Hoje é feriado nos Estados Unidos, o que acaba reduzindo a liquidez dos negócios. Nesse momento, o índice da Bolsa opera em queda, uma queda que vem se acentuando ao longo da manhã. Agora caiu 1,80% e já perdeu o patamar dos 109 mil pontos, agora pouquinho. O dólar sobe 0,5% cotado a R$ 5,12. Mais cedo, a Americanas anunciou que o Conselho de Administração da Varejista elegeu João Guerra do Arte Neto como novo CEO e diretor de relação com investidores da empresa. Ele chega já tendo que lidar com a primeira briga declarada da Americanas com os credores, liderada pelo banco BTG Pactual. As ações da Americanas voltam a despencar hoje na B3. A queda é de quase 40%, um entre sai de leilões para segurar a disparada na queda. Como vocês estão vendo aí no telão ao lado, já caiu abaixo de R$ 2 o preço da ação das americanas. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, fala agora, após o encontro com empresários na Fiesp. Vamos aqui interromper o mercado para ouvi-lo. A indústria está super tributada, né? Você tem aí praticamente 11% da indústria de transformação, a sua presença no PIB e quase 30% da carga tributária. Vice-presidente, só desculpa insistir num ponto. Qual que é o plano do governo? O senhor disse que é importante fazer essa reforma tributária já no primeiro ano, para pegar o embalo aí da eleição. Qual que é o plano do governo para conseguir fazer isso no primeiro ano e ainda vencendo um desafio tão grande no Congresso, que tem uma oposição bastante forte? Eu acho que a reforma tributária não é de governo nem da oposição, ela é do país. É senso comum que nós precisamos sair desse cipoal tributário, que nós estamos. É um verdadeiro manicômio tributário. Então é preciso simplificar, simplificar isso. É essencial. As reformas vão nesse sentido, como o mundo inteiro tem, tem IVA, Imposto e Valor Agregado. Então é simplificar, é trazer mais segurança jurídica, é uma reforma que pode trazer ganho no PIB, porque ela traz eficiência econômica. Eu diria que é uma reforma importantíssima. E está madura, foi discutida, debatida, eu acho que está bastante madura. E quando o senhor pede sugestões aos empresários no que diz respeito à desburocratização, vai ao encontro também dessa própria reforma tributária? Vai. A desburocratização passa por tudo. Uma delas é a questão tributária, é a simplificação. Não é só a carga tributária que é alta no Brasil. O custo para pagar imposto é um absurdo. Você pode comparar com o país vizinho mesmo, ela é altíssima. Quer dizer, o custo para pagar imposto. E a digitalização. Quer dizer, você pode reduzir muito a burocracia. O Pércio Arida, uma vez me deu um exemplo de que ele morou um período na Inglaterra, e ele, lá em Londres. Claro que coisas mais simples. Por exemplo, uma consultoria. Onde é que você registra a empresa? Lugar nenhum. Abra uma conta no banco. Quero fechar a empresa. Fecha a conta no banco. Nós precisamos simplificar, desburocratizar. Esse é o item importante da competitividade. Tem custo? O senhor falou do BNDES, aqui atrás, Ivan do Globo. O senhor falou do BNDES financiar exportação, pelo que eu entendi, para os compradores. Queria entender se isso já está batido o martelo, como é que vai ser feito isso e com que recurso. O senhor mencionou a China fazendo isso, mas a China tem sensivelmente mais recursos do que o Brasil, evidentemente. Então, o BNDES, ele pode buscar recursos lá fora. Você tem recursos a custo menor lá fora e ajudar a financiar. Então, o que o presidente do BNDES, o Aliso Mercadante, ele tem destacado? A questão da economia verde, que precisa ser incentivada. A questão digital, da inovação, e um ponto importante é a exportação, especialmente de valor agregado mais alto. Porque você acaba, eu dei o exemplo da Argentina. Quer dizer, a Argentina é o terceiro parceiro comercial brasileiro, excluindo a União Europeia, e é para onde nós vendemos mais produto de manufatura, não só primário. Vende caminhão, ônibus, carro, autopeças, ela é importante. E por que que reduziu de 28 bilhões de dólares as exportações para 15 bilhões de dólares? Então, é preciso ver as razões. Uma delas é a questão do financiamento aos importadores. Então, é importante você ter um programa para ajudar a exportação, porque nós estamos falando de emprego aqui dentro do país. O comércio exterior é importantíssimo, cada vez mais relevante. Então, tudo que se puder fazer para fortalecer o comércio exterior, que não é só exportação, é exportação e importação também. Senhor presidente, eu gostaria de saber qual o papel fora econômico de Davos terá no desenvolvimento da indústria brasileira e quais investimentos o senhor visa trazer para o Brasil? Olha, o fórum econômico é importante. Hoje, se você... Tem duas questões relevantes. Uma, a globalização continua. Só que a globalização, ela passa a ter um adendo, um significado relevante, que é precaução. Então, é globalização, economia globalizada, mas o princípio da precaução. Você precisa ter... Vamos dar o exemplo dos fertilizantes no Brasil. O principal item da pauta de importação é fertilizante. Um país que é um dos maiores produtores do mundo e o maior exportador de alimentos do mundo. Claro que você tem que investir na indústria de fertilizantes. Você não pode depender totalmente lá de fora. Mudanças climáticas. A questão da descarbonização, ela passa a ter uma importância enorme. E o Brasil deixa de ser pária, na questão internacional, a imagem do Brasil muito ruim com o desmatamento da Amazônia, principalmente, para ser o grande protagonista da descarbonização, da transição energética, da produção com menor emissão, com compensação de carbono. Abre aí um espaço enorme. O senhor falou de um programa chamado Bipartide, aqui atrás, Felipe Mendes da Veja. O senhor falou de um programa chamado Bipartide, se eu não entendi errado, que seria em parceria com a Argentina. Eu queria entender melhor como é que é isso. Então, a Argentina, o Brasil e a Argentina têm uma comissão bipartite, tem uma comissão bilateral, Brasil-Argentina, para produção. Essa comissão está há quatro anos praticamente parada, sem se reunir. Então, reativar, independentemente do Mercosul, que é importante, mas, por exemplo, a discussão do Mercosul-União Europeia, ela é central. Então, independente disso, reativar essa comissão bilateral Brasil-Argentina. Olha, esse é um assunto interno da Fiesp, eu não faço parte da Fiesp, portanto, é um assunto interno, mas quero registrar o meu enorme apreço pelo presidente da Fiesp, pelo Josué, um grande industrial brasileiro, com grande liderança e espero que logo, logo se resolva, porque é importante estar unida, todo esse setor. E vamos fortalecer muito esse laço aqui com a Fiesp para poder caminharmos aí na recuperação da indústria, que é valor agregado, emprego, emprego de salário mais alto, enfim, poder atuar bastante. Muito, muito obrigado a vocês. Tá, e ouvimos o vice-presidente da República e também ministro do Desenvolvimento e Comércio, da indústria do comércio, Geraldo Alckmin. Destaco aqui alguns pontos, ele falou da perda do espaço da indústria brasileira, da indústria da transformação na pauta de exportação. Não deu detalhes, mas afirmou que deve crescer a atuação do BNDES no financiamento e investimentos para o setor e falou na reativação de um fórum de debates entre Brasil e Argentina. O Mercosul é o terceiro maior parceiro comercial, a Argentina liderando essa relação, e a indústria da transformação brasileira perdeu espaço na pauta exportadora do Brasil porque perdeu muita competitividade nesses últimos anos. Então, a visita de Geraldo Alckmin à sede da Fiesp, a Federação da Indústria de São Paulo, não só é um movimento que demonstra ali um diálogo e uma ponte com o setor industrial, mas também reforça a posição de Josué Gomes da Silva, atual presidente da Fiesp, que tem sofrido críticas e vários obstáculos internos na Federação, essa que foi sempre uma das maiores representantes do setor industrial do Brasil. Mais detalhes na programação da CNN Brasil, que vai continuar acompanhando a agenda do vice-presidente Geraldo Alckmin. O CNN Mercado fica por aqui, mais tarde também tem atualizações do que está acontecendo com a Americanas e as novidades envolvendo a varejista. Fernando Nakagawa volta com as atualizações do fechamento de mercado às 5h55 da tarde. Uma boa tarde para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho